Os R$ 262,00 em cédulas falsas foram encontradas com Marcelo Júnior Alves, filho de 28 anos. Ele foi conduzido à Central de Flagrantes depois de ter sido abordado pela Polícia Militar por volta das 8 horas da manhã de sábado no bairro Bebedouro, em Parnaíba. Nós fomos em atendimento anteriormente à rua Castelo e fazendo um serviço de patrulhamento nós nos deparamos com esse indivíduo se aproximando da casa da menta. Nós fizemos a abordagem e com ele nós encontramos uma certa quantidade de maconha e R$ 262,00 em cédula falsa. Nós fizemos a interrogação pelo motivo pelo qual ele estava portando aquelas cédulas e ele nos informou que era apenas o souvenir, estava apenas com ela guardada na carteira que já tinha recebido de uma outra pessoa e nós fizemos o procedimento de conduzi-la até a Central de Flagrantes para que seja feito o procedimento cabível através da autoridade policial. Os policiais encontraram, além do dinheiro falso, uma trouxinha de maconha e cascas de árvore que, segundo a polícia, provoca vômitos. Filho foi abordado por se encontrar próximo a uma boca de fumo. Ele se incomodou com a nossa presença e não quis argumentar diante das acusações feitas pela polícia. Apenas debochou. Quem é esse dinheiro que você foi apreendido? Esse dinheiro falso aqui, que foi encontrado com você, para que é? Você foi pego próximo a uma boca de fumo aqui da cidade? Esse dinheiro é de lá? O material utilizado como flagrante e os objetos pessoais do suspeito foram apreendidos. Ele pode responder pelo crime de estelionato.